oi estamos aqui no auracraft eu fiquei um tempo sem postar vídeo porque eu tava sem ideia para vídeo aqui né eu já vi alguém jogando então eu posso trazer pra cá já pedi de amizade fogo mais terra lava já tem aula de lava olha não significa alguma coisa lava mais vento não dá lava mais água pedra pedra mais terra carvão vento mais carro que eu sabia né lava mais carro pedra mais carvão 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 gema o gema gema é até que legalzinho aqui dá pra botar em português o jogo o idioma da experiência português e oxi e acho que eu mudei o idioma e aí e nós agora sim tempo como que eu consegui tempo tempo mais tempo infinito infinito mais tempo da futuro nossa saura aqui viu e o gráfico abaixo mas tivesse altos gráficos incrível o futuro mais vento claro que não dá né infinito mais vento não dá infinito mais terra não água fogo água mais fogo água mais fogo da ying yang e não quero ying yang quero infinito quero a aura do infinito a aura do infinito a aura do infinito tempo mais tempo infinito vou ai querer minha aura do infinito areno tutoring mais lava Infinito mais lá Ah, mano, infinito não dá com nada Não quero dica Tive que fazer uma formação nova Não me diga Fogo mais pedra da metal Sua tela tá uma bagunça Metal mais tempo, da ferrugem Lava, metal mais lava Fala da lava Gema Metal mais infinito Não sei, não dá nada Mais tempo, já sei Metal e yang Vento com lava Vou tentar coisa diferente Lava com lava Magma Magma com magma Não magma com lava Infinito Futuro Metal Futuro e metal Vê se consegui algum novo Como que tira aquele dali Pronto Magma Fogo Vento Tempo Futuro Infinito Metal Ah A gente vai ter que ter muitos cortes Muita seleção Sabia que H2O em inglês não é água É water Entendi, a piada foi péssima É verdade Vou juntar tudo aqui Pra vamo Tá clear aqui Liberi Liberi Nada Terra com pedra Lava Vulcão Legal vulcão jogando lava pra cima Não me diga Vulcão com magma Bata tudo que tá na tela Eu tenho Vraria Vou tentar um aqui Ying Yang Magma Vou misturar um monte aqui Carvão Carvão com pedra Carvão com carvão Na gema Gema com gema Não dá nada Terra Vibrancie Vibrancie Mais tempo Um Água Um Tempo Sim Ficou mais lava É pra dar erupção Poxa Pra dar erupção Eu acho que isso aqui vai dar muito Mas eu vou aumentar os gráficos Aqui também eu vou pra um servidor VIP Se eu conseguir de graça Né Consegui gente O servidor VIP é de graça Graças a Deus Aqui em configuração e movimenta os gráficos Acho que essa sim tá bom né Essa sim tá bom Mesmo travando tá bom Mas tá bom Você dá pra ver mais com as alças Essa tá mais Aí vocês tem que ver a do futuro Olha isso Eu volto quando eu conseguir alguma coisa nova Mil milhão de anos depois Gente De quarta eu consegui Quarta tentativa eu consegui isso aqui Vou mostrar pra vocês o que que é Água mais tempestade Como que consegue tempestade Eu não sei Cara mais engraçado Olha que bonito Então olha lá Então olha só Olha só Eu acho que eu já sei como consegue tempestade Céu Espaço Passo com ar Espaço com espaço Da galáxia Olha que bonito Nossa Eu tenho que aumentar os gráficos Sou obrigado Olha isso Legal que nem trava muito Tá fazendo um pouco mais Olha isso Que incrível Galáxia Espaço Galáxia com céu Eu não acredito que eu sei galáxia Galáxia com vidro da sério VORTEX Meu Deus Esse aqui não é tão lindo Pra mim Pra mim Deixa eu achar Isso não é muito lindo Não acho VORTEX Fogo Perfeito Espaço Ai Buraco negro Meu Deus Do céu Eu falto que eu consegui algo novo Meu Deus do céu Eu não consegui nada não Mas olha como fica de noite O buraco negro Fica incrível Fogo Mais energia Da chama Eternal Eu acho que vai demorar muito Deixa eu conseguir mais Volto quando tiver Consegui mais Gente Consegui mistério Como Infinito Mais infinito Pergunta eu acho Volto quando tiver mais Eu vou ter que dar muito corte Gente Eu consegui Monkey Que eu juntei Ninja Yang Mais água Ninja Mais fogo Ninja Fogo Meu Deus Tá Volto quando tiver Consegui algo novo Consegui abundância Juntando monkey Mais infinito Então vou tentar juntar Outra coisa aqui Ai gente É isso Eu tô muito cansado E eu vou dormir Tchau Ah se vocês quiserem saber Como eu fiz Eu juntei Tempo mais monkey Então é isso Tchau Papai Papai Que foi Que foi Olha ali Ele já levou Levou o que A bicicleta Nossa Quem a levou O Chaves Nossa Nossa